A CIDADE NO BRASIL Ele nunca me dá ouvidos. Bom, o doutor não escuta muita gente. Não leve pro lado pessoal. Ele... fala sobre seus pais? Não. Já se perguntou por que o doutor cuida de você e não eu? Bom, essa é fácil. Você nunca está perto? É verdade. Eu seria um péssimo pai. Estou sempre vagando por aí. Lucas, acha que você tem brigas com o doutor? Minha irmãzinha, quer dizer, sua mãe, era uma coisa que só vendo. Metade do tempo que trabalhavam juntos ela ficava censurando ele sobre alguma coisa. O que estou tentando dizer é... você puxou a ela. Você é esperto. Mas isso... isso não é tudo. Quando você responde pro doutor, você faz ele pensar no que está fazendo. Aí fico mais orgulhoso. Só... tenta não julgá-lo. Ele é o que é. Orgulhoso, hein? Muito. Vem, vamos acabar aqui e dormir um pouco. Temos um belo dia amanhã. Bom dia. Acabou. Neck destruiu toda a operação de armas de Gandahar. Podemos procurar a chave sem distrações agora. E encontramos Charlotte. Viva. O que? Ela está viva. E não me quer. Como assim, viva? O que aconteceu lá? Ah, essa história fica pra outra hora. Então, onde está a pintura na caverna? Bom, o caminho passa por aquelas ruínas sobre o penhasco. Bem complicado de ir. Eu e Lucas exploramos e fizemos uns planos hoje de manhã. Bom, vamos. Não há tempo a perder. Vamos lá, então, começar o capítulo 10. Ruínas do deserto. É verdade. Né, Gabi? Vamos jogar lá. Agora, se bem conheço os goblins, eu conheço um lugar como esse deve estar cheio. Vamos lá. Uou. Ah, não precisava pegar porque está cheia as pedras de sol, né? Mas... Nós vamos pegar igual. É. Vamos pegar igual. Vamos matar esses goblins. Agora eles estão mais fortes. Eles jogam bomba. É. Só para nos matar. É. E conseguem, às vezes, né, Gabi? É. Esses escorpiões aqui também estão fortes. Olha. Olha. Tá forte esse... Esse... Opa. Ah, temos que subir aqui. Eita. Eita. Tá, eu vou subindo porque tu vem junto, tá Gabi? Sim. Dê. Agora tu vai aparecer comigo aqui, deixa eu ver, não deixe de jogar, ó o Controle 2 é infinito, quando que morre, ele renasce de novo, no mesmo lugar, é, o ajudante do Knek ali, eu nem sei o nome dele pra te falar a verdade, nunca prestei atenção, mas o bom que a vida dele é infinita, ele morre e volta, morre e volta, morre e volta, morre e volta. Aí quando o Knek tá com pouca vida, a gente usa ele pra ele ir na frente, né, Gabi? Eu fui dar um saco, um saco, eu fui dar um soco na bomba, que burro, corre, foge, foge dessas bombas, foge dessas bombas, morreu. Ah, não precisa pegar, ó a minha vida tá bem fraquinha lá, tenta matar a tua aí, eles pra mim não morrem, toma, sujo. Tem que pular lá em cima, ó, detectou o negócio, o que que tem de bom? Ah, aqui a gente já tinha pego, né, a gente já pegou. Se não me engano, era uma esmeralda que tinha ali, um rubi, diamante, sei lá, algo do gênero. Era uma esmeralda, um, branca. Faz dias que não joga o joguinho, né, Gabi? É. Nossa, faz dia, né? Pegar a vida. É. E ficar maior. Lá está o nosso destino. E agora? Na primeira vez que eu vim aqui, escalei sem corda. Acho que não é seu estilo. Por isso, bolei uma coisa pra ajudar você. Isso aqui não é elevador. Só sobem se você descer deles. Terá que fazer metade do trabalho. Imagine que está subindo uma escada bem comprida. Que legal que ele bolou, né? Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Espera abrir o outro, espera abrir o outro e vamos subir. As primeiras vezes que a gente jogou, a gente morreu um monte, né, Gabi? Agora tu morreu de novo. Tem que esperar ele, ó. Espera o outro subir, abrir, daí vai. Eles não caem. Vai que bicho feio. Tem que cuidar essa espada que ela é bumerangue, bumerangue. É. Que vai, igual. Olha aqui, ó. Toma, filho. Toma, filho. Meu pai não deixa matar. Ah, tu caiu de novo, Gabriel. Meu pai não deixa matar, só ficar... Meu pai não deixa matar pra mim pegar a vida. É, isso mesmo. É. Tive que escalar. Isso mesmo. Ah, se tu mata, tu pega a vida? Não, porque eu mato esses caras... Mas pega a vida pros dois, não é? Não, mas... Hum... Dá vida pra mim. Hum... Você tem que me ensinar, cara. Eu te ajudo, Paulo, que eu sei perder um pouco de vida. Deixa o menos. Meu pai tá com a vida na metade. É. Quase na metade, assim que eu ia falar, né? Olha ali, ó. A gente nunca usa os golpes especiais, né? Pra mim, eu sou isso. Ah, não dá pra ver isso, papai. Eu ia fazer... Ah, morri. Eu ia fazer a bolinha aí. Por que tu não me ajudou? Ô, pai, tanto que você tiver naquela parte, você clica bolinha e triângulo. Bolinha e triângulo? Sim. Tá. Nossa, achei que eu não ia me acertar. Mas deixa... Pô, morri de novo. Deixa a coisa aí. E por que tu não vem, Gabi, pra me ajudar? Sim. Eu dei cara e me atrapalhou. Pode aí, pai. Deixa a coisa ir pra mongueira e você vai uma. Entendi. Ah, foi difícil, hein? Tinha que ter paciência pra eu passar, né? É pra clicar bolinha e triângulo? Nossa! Fortão, né? Agora espera ele jogar. Agora vamos juntos. Agora vamos juntos. Ah, desculpa. Ah, desculpa. O que será que tá interferindo nas plataformas? Viu? Opa. Aí, pode vir. Ah, pra ela não cair. E agora? Mas olha que estranho. Ela fecha quando eu pulo nela. Ah. Assim, eu vou te ensinar, pai. Tá. Agora entendi. Tem que ir ligeiro. É melhor ir ligeiro. É melhor ir ligeiro pra cair. Pra cair? Mas quem não pode cair, sou eu, né? Porque você me ajuda. Você morre quantas vezes quiser, né? Só eu que não posso morrer, ó. Viu? Droga. Tudo de novo. Tudo de novo, né? Faça, se parte, pai. Não, pai consegue. Agora o pai viu que tem que esperar um pouquinho. Ele vem. Agora espera ela cair, ó. Quando ela dobrar, e tu vai. Quer ver, ó. Ó, dobrou. Agora ela fica um tempinho aqui. Agora dá pra ir. Com cuidado. Com cuidado sempre. Deixa eu pegar a vida, pai. Ah, desculpa. Sempre faz, ó. Vamos ver, ó. É só essa daqui que tá dobrando. Vamos esperar ela dobrar. Se tem raiozinho embaixo, ela vai desculpar. Tá, gente? Que ela tá com raio embaixo, ela dobra. Hum, se ela tá com raio embaixo, ela dobra. É verdade, ó. Tá com a... Olha ali, ó. Ele falou que tem alguma coisa que tá interferindo. É. Que tem nessas montanhas aí. Eu fui direto na bomba, mas que burro. Morri. Que burro. Que burro. Depois de duas horas morrendo várias vezes, passamos, né? Gabi? É. Só por causa do Zenio aqui que eu... É. Se não fosse o Gabi pegar o controle e assumiu o comando aqui, nunca eu ia passar. É verdade. É verdade, gente. É verdade, gente. Você está seguro? Sim, sobrevivi ao ataque deles. Mas todo o nosso trabalho foi destruído. Isso você mesmo que pediu. Nunca deveria ter usado minhas criações contra povoados humanos. Eles são nossos opressores. Quando interrompeu seu trabalho, prejudicou a todos. Com armas melhores, podíamos ter derrotado eles. Com armas melhores, Monte Verde seria um buraco de fumaça no chão. Parece que você só quer minha ajuda para exterminar os humanos. Charlotte, os humanos são nossos inimigos naturais. Acolhemos você porque nos ajudou em nossa luta. Mas a verdade é... Só descansaremos quando os humanos estiverem mortos. Por gratidão a você, eu não vou te machucar. Mas se recusarem reconstruir as fábricas de armas, não terá lugar aqui conosco. Doutor, venha me salvar. Por favor. Será que ele vai ver? Lembra que ele deixou aquilo ali para quando ela precisasse de ajuda, né? Sim. Era para ela soltar, agora ela soltou. Cope, deixa comigo. Ó, está detectando alguma coisa. Está detectando alguma coisa por aqui, galera. Eu quero a mão. Aqui, aqui. Eu sou aqui. Ali, ali. Ali. Ganhamos uma relíquia de cristal. Relíquia de ametista. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos jogando. Vamos jogando. Vamos matar. Vamos quebrar tudo. Não tem vez com esses loucos aí. Deixa eu matar os caras. Pula que é bomba. Pula que é bomba. Agora que ele vai dobrar. Espera dobrar e vamos. Vamos mudar aqui, ó. Vamos. Como é que vamos passar por ali? Ah, de ladinho. Ah, isso teria sido muito mais fácil há 20 anos. O doutor está gordo, né? Sim, está gordo. Deixa ele lá em cima. Meu Deus. Olha de... Ah. Tem que cuidar as bombas. Tem que cuidar as bombas que os pequenininhos jogam. Ufa. Uau. Matei todo mundo no meu super... Choque gigante. Ah, aqui em cima tem uma bomba. É bomba atômica. Vamos lá. Hum, tem umas cordas ali. Acho que a gente subir com as cordas. Essa entrada da caverna é estreita para passar uma plataforma. Então, teremos que usar as cordas no resto do caminho. Ah, o Neck cabia assim, ó. O Neck nem precisa de corda, né? É? Deixa que eu suba aqui de uma vez. Ele podia ter pego, cada um ia atirado lá em cima, né? É? E se nosso caso morrer? Ha, ha. Morrer? Agora passamos para o capítulo 10, parte 2. Mensagem do passado. É? Passo. Cuidado que tem elevado. Pedra do sol. É por aqui, ó. Por aqui é elevado. Uh, tá com bastante vento que o carinha não vai, ó. Ele tá indo bem devagar. Tá difícil. Toma. Deixa eu fazer. Oh, tomei uma porrada na cabeça. Pra lá. Erre pro lado. É. Eu que me acho a pedra no jogo que deram, né? Aqui a gente tem umas pedras, ó. Do sol. É. Cuidado com elevado. Cuidado com... Ah, eu ia falar... Cuidado pra ti não cair. Quem caiu fui eu. Então mata. Ah, agora eu tô com 4, filho. Não sei zelar, não. Cuidado. O louco. Que doido. Cuidado vendo. Cuidado vendo. Tu caiu lá embaixo. Nossa. Mais cordas pra subir. Knack sobe que é um foguete. Rapidinho. Só mais um pouco até a caverna que tem a pintura. Oh, vão me matar? Não vão, não. Que isso? Tão ficando louco? Uau, o vento quase me empurrou nas bombas. Sai daí, sai daí. Sai, 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 sai. Aí, rapaz. Essa pedra solar. Ah, agora eles têm catapultos pra tirar a bomba. Tá espertinho, né? Pula, pula. Sai, pula. Pá, me matou. Desgraçado. Porra, tudo de novo. Ih, meu ajudante me deixou na mão aqui. Mas vamos lá. Não vamos se entregar. Vamos lá. Morreu, vai de novo. Assim que funciona. Morreu, vai de novo. Morreu, vai de novo. Agora vocês não vão me matar. Ah, viado. Bom, vocês são rápidos e chegam sempre primeiro que eu. A parte difícil fica pra mim, matar todo mundo. E eu acho que o doutor não vai conseguir escalar isso aí, hein? Tá com um pouquinho de quilo a mais. Puxa a corda dele aí, Knack. Ajuda, rapaz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Escute o... Knack! Aguenta aí, doutor! Belo mergulho, Ryder. Não achei que conseguisse. Bom, só fiz o que tinha que ser feito. Você tá bem, doutor? Só um pouco mais. Conseguiu? Vamos lá, então. Quase que o doutor deu um susto. E, nossa, se cair esse ali, ele ia morrer. Fala muito alto. Nossa, sai, louco. Hum, abrir a alavanca pra abrir a porta. Abrir a alavanca é difícil, né? Puxei a alavanca pra abrir a porta. Ei, consigo ver a entrada da caverna. Nossa, pode. Vamos lá, vamos continuar. Nossa, detectando algo bom por aqui. Acho que tá pra lá essa relíquia. É, detectou lá em cima, eu tô pra lá, então. Vamos passar aqui. Ah, bem do meu lado. Bateria de pedra solar. Falta só mais uma peça agora. Vamos lá. Ah, tem um gigantão ali. Meu Deus do céu. Sai fora, louco. Toma, Pertia. Ah, nossa. Ah, cansou, né? Tá gordinho, cansou. Deixa eu ver se eu consigo escalar aqui. Não. Tem que ir por lá mesmo. Vamos lá. Passar essas bombas, passar essas bombas. Vai fora. Não vai matar. Vamos lá. Pode atirar essas bombas, que vocês não vão nem me atingir, meu. Tá, sai fora, sai fora. Pô. Toma. Vidinha. Oi, pessoal. Tudo bem embaixo? Toma, louco. Ah, não. Tchau pra vocês. Tchau pra ti também. Tchau pra ti também. Vamos, tem que vir. Quer vir mais? Quer vir mais? Agora sim. Eu tô indo de novo. Eu demorei mais. Oh, voltou meu ajudante aqui. É? Sua porta está aqui. Lá está a chave real, bem do lado dela. Mac, não se parece muito com você, parece? Não muito. E atrás da porta dá pra ver o prêmio. Uma quantidade incrível de relíquias gigantes. Tem algo escrito aqui. Não é boa notícia. Diz que atrás dessa porta existe um perigo horrível. Também menciona uma grande transformação, mas é difícil dizer exatamente o que significa. O resto já era. Não era o que a gente estava esperando. Grampiar o pingente da criança foi uma ideia inteligente sua, Katrina. Este mapa mostra o local da chave. Ela está num tipo de labirinto. Eu coloquei a chave num labirinto que eu próprio construí. Na esperança que alguém com sabedoria para usá-lo de forma correta passe nos testes. Victor, acho que ele está falando de você. Sim. Mas onde ela está? O labirinto parece estar embaixo da montanha Obelisco. Sempre que saber o que estava lá embaixo. Então, quanto tempo leva até lá? O quê? Nós vamos lá? Sim. Precisamos, pelo menos, chegar na chave antes de Victor. Não se preocupe. Vou ter cuidado. Ah, você vai ter cuidado. Quero ver esse dia chegar. Você sempre faz o que você quer. Do jeito que você quer. E não importa se é algo maluco. Ninguém nunca tenta deter o grande doutor. Lucas? Raider, você me deteria se eu estivesse prestes a fazer algo tolo, não é? Isso eu faria. Vamos, doutor. As cordas estão esperando. Vamos, doutor. Vamos, doutor. Vamos, doutor. Vamos, doutor. Obrigado.